Nós, do Clube 50+, acreditamos na troca de experiências e informações relevantes. Por isso, criamos o plano Comunixi. E assim a sua empresa pode falar diretamente com todos os associados e trocar informações sobre produtos ou serviços, o que é definitivo, para gerar maior credibilidade. E vale em todos os meios. Matérias, e-mail marketing, mídias sociais, inclusive o nosso canal exclusivo no YouTube. Acreditamos que a melhor forma de interagir com o 50+, é através da troca de experiências e informações. Entre no site, clique no botão Quero Me Comunicar e decida qual é o plano perfeito para a sua empresa. E-mail marketing, mídias sociais, inclusive o nosso canal.